O Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Atendo o seu pobre seresteiro, vem de novo pro terreiro, se juntar a sua gente, não ouve o seu coração que ele mente. O Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Atendo o seu pobre seresteiro, vem de novo pro terreiro, se juntar a sua gente, não ouve o seu coração que ele mente. Lá no morro da mangueira, quando o sol vai se escondendo, as cabrochas vão saindo, procurando a batucada. E a noite vem chegando, e a lua vem surgindo. O Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Atendo o seu pobre seresteiro, vem de novo pro terreiro, se juntar a sua gente, não ouve o seu coração que ele mente. Lá no morro da mangueira, quando o sol vai se escondendo, As cabrochas vão saindo, procurando a batucada. E a noite vem chegando, e a lua vem surgindo. Há tanta gente que sobe, só você não vem subindo. O Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Atendo o seu pobre seresteiro, vem de novo pro terreiro, Se juntar a sua gente, não ouve o seu coração que ele mente. O Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Atendo o seu pobre seresteiro, vem de novo pro terreiro, Se juntar a sua gente, não ouve o seu coração que ele mente. Lá no morro da mangueira, quando o sol vai se escondendo, As cabrochas vão saindo, procurando a batucada. E a noite vem chegando, e a lua vem surgindo. Há tanta gente que sobe, só você não vem subindo. Tô Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Tô Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Tô Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Tô Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Tô Dede, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Tô Dede, ouve o meu lamento de um coração magoado. Obrigado.